O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José. Completo e inovador para acolher você.